A pele branca escurecendo E tantas tradições que vão morrendo Vejo-se levantar do seu peço A criança que tem o destino O Xangá Somos os mesmos novos Velhos que vão aprender o sentido da paz E depois morrer Somos os mesmos novos Velhos que vão aprender o sentido da paz E depois morrer Mas nunca, 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 nunca Serei igual Nunca, 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 nunca Pra sempre eu serei Eu sou os mesmos novos Não mais Não vou cometer os mesmos erros De achar que a sua crença define caráter Que a cor da sua pele É uma escravidão Não importa o motivo Que tens pro combate A paz é melhor A paz é melhor do que a destruição Usamos calheres Nós vivemos mais Me digam humanos Me digam humanos Porque insistem em serem animais Não somos melhores Não somos iguais E um futuro muito próximo E um futuro muito próximo Seremos nossos pais Não somos os mesmos Novos Velhos Que vão Aprender o sentido da paz E depois morrer Ainder Que vai A évidemment Que vai Legenda Adriana Zanotto